Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou falar aqui pra vocês, pra quem trabalha aí com a Silhouette Camel, mais precisamente a Silhouette Camel 3. Porque a mulherada aí, até a almarada, tá reclamando da lâmina automática. O que que acontece? Quando você compra uma Silhouette Camel 3, ela vem com a lâmina AutoBlade, que é automática. Você tem que selecionar no software a configuração, a exposição da lâmina, e aí ela automaticamente vai fazer a troca pra você. E aí o que que acontece? Que já aconteceu comigo várias vezes, dá uma raiva cara. O que que acontece? Você determina lá a configuração que você deseja, e aí vai o comando pra Silhouette, e ela fica lá, tec, 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 tec. Como você tá verificando aí, ó, que eu tô fazendo na minha mão. Só que o que acontece? A lâmina, você pressionando, né, nas suas mãos, nos seus dedos, o que que acontece? Ela faz a troca tranquilamente. Porém, quando você coloca na Silhouette, isso não acontece. Exatamente. Ela fica travada lá, você acaba não percebendo que aquele pontinho vermelho lá tá mudando ou não. Se você colocou na exposição 5, por exemplo, aí você manda enviar, ela teria que fazer lá o tec, 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 que faz, porém não está mudando. E você não percebe e acaba confiando. Quando você vai mandar fazer o corte, pode ser que esteja lá na, por padrão, ou se for que estivesse na exposição 7, pode acontecer de simplesmente rasgar a sua base. Porque você determinou lá no software 3, ou 5, ou 4, mas lá nela estava na 7. Aí você fala, poxa, mas eu coloquei a exposição 3, que eu tava precisando cortar um papel aqui com a Lore Plus, por exemplo, de 180 gramas. E aí, rasgou a minha base. Quando você vai ver lá, tava na exposição 7. Mas eu coloquei na 3, justamente por isso. A AutoBlade, cara, ela pode vir com um defeito de fábrica, porém, se você já comprou essa silhuete e está trabalhando tranquilamente com a AutoBlade, sinto lhe dizer que uma hora ela vai dar problema. Pode acontecer de você comprar a lâmina separada, porque você já andou trabalhando e não teve nenhum problema. Aí você comprou uma nova, seja lá onde for, Mercado Livre ou qualquer loja aí no Brasil, você colocou na sua máquina e aí ela não tá fazendo a troca, que você não percebeu na verdade. Então isso é um problema da lâmina. A lâmina já é cara, aí acontece isso e fica complicado. Outra coisa que as pessoas passam a informação aqui pra mim, é que depois de 3 meses de tanto ela ficar fazendo tech-tech, chega uma hora que ela não tá trocando. Então, pode acontecer de você comprar nova e não trocar, tá certo? E pode acontecer de estar trocando normalmente, porém, com 2, 3 meses de tanto você fazer os trabalhos, acaba dando esse problema também, tá certo? Então, o que eu aconselho vocês? Simplesmente, se você já usa a silhuete QML3 e tem a possibilidade simplesmente de comprar uma outra, você compra a lâmina manual, tá certo? Na verdade, você vai comprar a lâmina, eu chamo de manual, mas é a lâmina roquete, que é essa que tá aparecendo aí no seu monitor, tá certo? Compra ela que você não vai ter problema, a diferença é que você vai ter que colocar manualmente lá, como era nas versões anteriores da silhuete, tá certo? Então, na verdade, pessoal, tudo que é manual, você tem um controle preciso. Por exemplo, eu estou gravando aqui e tenho um controle total da máquina para que eu possa colocar a exposição, o ISO, etc. Tá certo? Para ficar a melhor opção do vídeo aqui para vocês. Se você for bater uma foto, tem gente lá que deixa tudo no automático, você não tem um controle, às vezes a foto está muito sub-exposta, às vezes está escura, enfim. Então, quando você tem a possibilidade de trabalhar no sistema manual, fica muito mais fácil para você ter aquele ajuste fino, beleza? Então, esqueça a AutoBlade, tudo bem que você comprou agora, está apertado, ela já vem na sua máquina, por isso se você tiver condições de comprar a lâmina roquete, compra que vai ser muito melhor para você evitar dores de cabeça, tá certo? Se você fizer o teste, você acabou de comprar a máquina, fez o teste, está trocando, belezinha? Continua trabalhando, ok? Se você perceber lá que já está dando problema, não está trocando, é importante você comprar a lâmina roquete, beleza? Gostou desse vídeo? Clique em curtir, sai da AutoBlade, se inscreve aqui em nosso canal, caso você não esteja inscrito, tem mais de 200 vídeo-aulas, tem silhuete, Corel Draw, Photoshop, sublimação, sobre impressoras, tem bastante assunto aqui para vocês, né? degustarem aqui à vontade no canal da Comunidade Web, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. E no final aqui dos comentários, coloca aí se já aconteceu com você, interage aqui com o seu professor, que eu estou respondendo aí todas as mensagens. Coloca aqui nos comentários, não esqueça, já aconteceu com você? Dá uma raiva? O que você fez? Conta aqui para nós. Um abração! E aí E aí E aí